Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos de Vitória? Vamos falar de Vitória? Vitória volta a treinar. Ontem foi treino fechado, a gente não teve acesso. Volta a trabalhar hoje pela manhã. Ontem nenhuma grande novidade, né? Ainda é um processo de recuperação do jogo do fim de semana. Tinha triste ainda, né? É, juntando os cacos, aquela coisa, né? Ó, quinta-feira tem jogo contra o Sport aqui na Arena Fontenova e aí fica a dúvida se o Baraka vai pro jogo ou não. No último jogo ele saiu com dores, Camila. Foi inclusive substituído ao longo da partida, entrou o Léo Gomes. Saiu com dores no músculo posterior da coxa direita no jogo contra o Bragantino. Ficamos na expectativa pra saber se ele volta às atividades hoje, se vai precisar fazer um exame de imagem pra ver a gravidade da lesão e fica essa expectativa porque o Baraka, além de tudo, é o capitão do time. É um líder dentro de campo. Seria importante a presença dele nesse jogo. E aí, como é que o jogo de hoje afeta o Vitória? É, tem jogo ontem. Ontem o Guarani venceu mais uma. E pra falar... Deixa eu mostrar o jogo logo, né? Brasileirão Série B. Ontem o Guarani venceu mais uma, venceu por 2x0 e aí escapou, pelo menos nas próximas duas, três rodadas, da briga contra o rebaixamento. Vila Nova e Criciúma hoje, 7h15 da noite, no Serra Dourada. Ontem no Jornal da Manhã, até falei aqui, é igual Criciúma, Vila Nova, estão brigando com o Vitória. Vitória não sai... Clica na Série B pra mim, por favor. Obrigado. Vitória não sai da zona nessa rodada. Não tem jeito. Isso por conta desse jogo aí, do Vila Nova contra o Criciúma. Um tem 28, outro tem 26. Vamos aqui, as hipóteses, as possibilidades desse jogo de hoje. Se o Criciúma vencer, vai a 29, empurra o Vila Nova pra zona. Vila Nova tem mais triunfos do que o Vitória. O Vitória não passa. Vila Nova empatando, vai a 29. O Vitória, de certa forma, não passaria o Londrina, que tem mais vitórias do que o Rubro Negro também. Não passaria. E empate também é a mesma situação. Os dois se distanciam e o Vitória fica complicadíssimo. É torcer pra ganhar, porque a partir de agora tem que ganhar tudo. Exatamente. E vencer o esporte na quinta-feira vai ser justamente um trabalho de formiguinha, né? Ele já vai trabalhar pensando na próxima rodada. Porque sabe que não sai da zona agora. Então, tem que vencer pra justamente saber que vai estar mais próximo do escape, né? A depender desse jogo de hoje. Tá certo, então. Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor!